Então ele finalmente veio, velho! Dessa vez, nosso querido K-Poper chegou ao nosso Dead by Daylight, hoje dia 30 E eu vou fazer um videozinho um pouco diferenciado com ele, ainda não tenho todas as perks Mas juntem naquele sitezinho que vocês já sabem, as perks aqui que eu consegui pegar com ele até o nível 40 Peguei cerca de quase 30 perks com ele, então vai dar pra fazer um roletandozinho aqui pra vocês, tá? Eu não quis fazer aquele método de vídeo padrão, que é pegar o killer, botar as meta perks nele Jogar uma partida, fazer um vídeo e mandar pro YouTube, então Eu quis fazer logo um roletando, que faz tempo que não aparece um roletando aqui no canal E aproveitar que ele é um killer novo, um lançamento e tudo mais, perfeito? Pra quem não sabe as regras do roletando, eu vou abrir um sitezinho aqui Vou roletar pra vocês 4 perks completamente aleatórias E não importa se elas não se combam, ou se combam, ou se são muito meta, se são muito ruins, se são muito boas Caiu a perk, vai a perk naquele slot, perfeito? Bora lá então, primeiro perkzinho aqui é roletar Espero que caia alguma coisa boa, mano, por favor, velho Por favor, por favor, ex-graça do sangue, ok, mano Já deixa eu botar aqui, ex-graça do sangue, deixa eu ver É uma perk dele, se eu não me engano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Ex-graça do sangue Graça do sangue, ok Primeira perkzinha Ah, essa daqui é do flagelo, né? Bora lá, vamos ver se cai alguma coisa interessante aqui Bora lá, roletinha, me ajuda Vamos ver, vamos ver, vamos ver, opa Spirit Fury Chama da enfermeira, tá valente, mano Bora lá, chama da enfermeira aqui Bora pra terceira perk Bora pra nossa próxima roletada aqui Espero que caia alguma coisa boa Um barbecue seria ótimo, hein, jogão Barbecue Garra do dragão, velho Garra do dragão, ok, mano Garra do dragão, velho Cadê a garra do dragão? Garra do dragão, mano Ok Bora pra próxima perkzinha E última aqui Bora pro próximo perk aqui Vamos ver se cai alguma coisa interessante Vamos ver, roletinha Opa Deslumbre Deslumbre é o perk dele, né? O perkzinho dele, ok Então vamos ter um perkzinho Que vai ser o dele na build Deslumbre Cadê o deslumbre aqui? Tá aqui, ó Perfeito? Bom, rapidamente explicando os perks aqui Pra quem não conhece Feito isso, graça do sangue Quando o sobrevente é atingido Por um ataque básico Barricadas a 16 metros De onde você está São mantidas no lugar Pela entidade por 15 segundos Essas barricadas não podem ser derrubadas E tem uma O cooldown de 50 segundos, sabe? É... Perfeito, pessoal Basicamente Aceitei um cara Honrai 16 metros Todas as perks que ele tentar usar Vai estar trancada pela entidade ali Perfeito? Ele não vai conseguir usar a palette Parece um perk muito bom Mas não é tão bom assim, mano Tô levando aqui o chamado da enfermeira Todo mundo conhece Caso o sobrevente esteja se curando Ou estejam se curando, né? Curando alguém, né? Qualquer coisa Qualquer ação que seja De se curar Dentro de um raio de 28 metros Práximo de mim Eu vou estar vendo a hora desse pessoal Obviamente Tô levando aqui a garra do dragão, né? Caiu ele A gente vai ter que usar Após chutar um gerador O primeiro sobrevente Que interagir com ele Pelos próximos 30 segundos Gritará Revelando a sua localização Por 4 segundos E sofrendo o efeito de estado Exposto por 60 segundos Então fui lá Quebrei o gerador O cara voltou pra impedir A regressão desse gerador Ele vai dar um grito Revelar a sua posição ali Por 4 segundos E vai ganhar o efeito exposto aí Que eu posso derrubar ele Com apenas um hit Tô levando aqui então O deslumbre Próprio perk dele, né? Quando você carrega um sobrevente Todos os outros Dentro do seu raio de terror Sofrem o efeito de estado exposto Aquele perkzinho Que todo mundo tá querendo Utilizar atualmente Perfeito? Bom, vou botar uns dois addons aqui E vamos logo pra partida Bora lá Péssimo mapa Péssimo mapa, velho Um dos piores mapas possíveis Pra se cair Com certeza o pior mapa possível Velho Ok, só pra pegar mais ou menos A manha dele de novo Cara Que trollada do jogo, mano É muita parede, velho Esse é o foda É muita parede Dead Hard? Ok Eu ia atacar a coisa nela Mas não valia a pena, velho Eu ia perder muito tempo Jogando 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 E aí é ele não ele te acha do white cara E aí E aí E aí E aí E aí e aí Ok. Já pode parar de atirar, mano. Obrigado. O cara se matou, não sei porquê, mas muito obrigado, velho. Preciso de faquinhas. Obrigado. Aí tu se matou, velho. Tem chance, velho. Caraca, quantidade de parede, velho. Obrigado. Queria pelo menos uma faquinha, né, mano? Cadê meu modo seninho lendário? Ah, mano, é muita parede, velho. Não dá, não dá, não dá. Deixa eu desativar. O cara tá correndo por aqui. Que bom que a hitbox dele não é enorme, né, velho. Pelo menos isso. Eu consigo acertar através do coisinha ali. Um ponto bom pela hitbox dele não ser enorme. Preciso recarregar. Ok. Bom é os cara também não tá tryhardando muito, né, cara? Não tô sentindo que eles tão, tipo, full tryhard. Ok, acertei uma nele. Boa. Nice, Gigão. Nice. Já temos alguém aqui metendo um self-care. Nice. Cadê meu modo seninho lendário? Agora! Vai, seninho! Não! Meu Deus, eu fiz um hit nela, pelo menos. Calma, calma. Tem que esperar meu modo fury aqui, velho. Calma, calma, calma. Nice! Meu Deus, cara. Não acredito no que meus olhos estão vendo. Vou recarregar. Os caras tão metendo self-care lá. Eagle, nice self-care. Estão se curando? Eu sei a mania de dizer, velho. Cadê? Correram pra cá, velho. Eu não sei qual dos dois. Acho que é o Dwight, né? É o Dwight. O Dwightzão já pulou a coisa aqui, provável. Sabia. Já vamos tirar o Dwightzão do jogo. Nice, mano. Nice, 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 nice. Nice, The Su. Esse X-Devore Hola aqui e o Suidito M, que era a que tá no gancho, eles estão cal, velho. Eles são amigos. Então, esse cara tem que vir salvar ele, velho. Ok, ele pegou a hatch. GG. Se pá, eu vou mais uma, velho. Porque esse mapa aqui, pelo amor de Deus, cara. Tá aqui a build dos caras pra vocês. Tá. O outro Devore Hola aqui. Se pá, conseguiu fazer o... O Adept, né? Ok, vamos lá. Deixa eu tirar o cabelo do olho aqui. Trickster. Roletando Perks. Ok, manos. Já tem gente no barcão. Perfeito. Ok. Não. Vamos ver se ela é mais espertinha. Ok. Deixa eu concentrar um pouco. Nice, cara. Nice, 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 nice. Consegui pegar esse cara bem. Deixa eu botar ali aqui em cima. E eu preciso recarregar já. Foda desse mapa que as recargas, cara, elas estão em pontos muito específicos. Que é o que? Cheque. Dentro do barco, basicamente. E... Ponte. Não tem muito espalhado pelo mapa. Já pensou acertar alguém daqui, velho? Opa, passou alguém do meu lado, velho. Eu não vi. Eu vou atascar o M1 nessa mina aqui, velho. Assim eu ativo o meu Perk. Ah, não. Mas já tá caída já, velho. Ok. Deixa eu pegar a visão um pouco, né? Ok. Cadê teu amigo? Vai tentar vir dar lanternada? Teve um cara que trocou pra lanterna no último segundo, velho. Ok. Cabelo no olho, cabelo no olho, cabelo no olho. Tinha um cara aqui em cima. Mas eu não vou ficar perdendo tempo procurando ele. Porque eu não tenho informação de onde é que ele tá. E lá em cima tem um gerador pra eles rusharem lá, ó. Na verdade é aquele lá, né? Vocês viram o preço? Deixa eu botar isso aqui. Aí é foda, hein? Vou dar M1, velho. Eu vou dar M1. Preservar um pouco essas facas que eu tenho. Pior coisa que sobrevivente faz. É... Sair de cobertura. Ó. Se ela ficasse num looping onde é coberto, que ela corta a minha visão, ela estaria me calteirando completamente. Completamente. É só você entrar numa zona onde tem parede. Você vai matar esse killer aqui. É por isso que eu digo que ele é tão fraco. Eu preciso subir ali muito rápido, velho. Então eu tô nem perto de ganhar essa partida aqui ainda. Vou carregar já. Na verdade não é recarregar, né? Queria dar uma olhadinha. Não é recarregar, né? Aqui. Ah, eu vou pegar o S.W.F de Consali. Eu vou pegar o S.W.F de Consali. Eu vi que tu tava aqui porque que tu não meteu o pé. Peraí. Não sei se essa mina vai ter DS. Mas eu só sei que ela tá rastejando ela não tá se enrlando. O que é isso? Ah, esse outro cara tá lá no outro gerador, velho. Então... Tem duas pessoas aqui. Alguém tinha que levantar esse exterminador ali. Mas a mina tá machucada, velho. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Boa, nice. GG, velho. Partidaças de roletando, velho. Partidaças, partidaças. Opa, tem aqui um gancho pra ti. Nice, mano. Nice, 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 nice. E agora, senhorita, já não tem mais dessa porque faz 50 anos, né? Ok. GG, Manolas. Show de bola, velho. Show, 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 show. Duas partidas muito boas, cara. A do Larry's nem tanto, mas essa daqui foi ótima, velho. GG. Tem nem como falar no chat, porque o pessoal é... Ou Windows Store ou console, né? Provavelmente seja console. Mas nós tínhamos um, dois... Dois Dead Hard. Um Unbreakable. Nossa, o pessoal veio na adrenalina ferrada, hein, mano? Ó, quatro adrenalina. Quatro Iron Will. Gatinho. Ah, os caras estavam nos perks bem meta, velho. Bem, bem meta. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido as partidinhas aqui de Trickster. Nosso querido K-popper. Não esquece de deixar o like. Arrebenta, mano. Arrebenta muito no like. Porque, velho, foram duas partidinhas com perks bem aleatórias. E deu pra usar bem o poder do Killer, ali. Ah, no PTB eu não tinha usado aquele Friends dele, que ele começa a tacar um monte de facas, né? Dessa vez eu usei aí pra vocês. Falta ela só mostrar esse tipo de poder dele. Bom, então é isso aí. Grande abraço. Falou, falou e eu fui. Tamo junto. Tirar o cabelo.